A canal 8 Multimídia orgulhosamente apresenta As Aventuras de Curve e Seus Amigos Oi Pessoal, eu sou o Palhaço Puff Meus amigos foram enfeitiçados pela Bruxa da Floresta E eu preciso da ajuda de vocês para encontrá-los Oi Pessoal, eu sou o Palhaço Puff Eu sou a Clown A Bruxa escondeu um de meus amigos neste quadro Pinte os pedacinhos certos para encontrá-lo Use o mouse para pegar o pincel e descobrir o novo amiguinho de Puff Oi Pessoal, eu sou o Palhaço Puff Puff e o Cachorrinho vão encontrar o gatinho Mas para isso precisam da sua ajuda para atravessar o rio Leve-os até ele usando as flechinhas do teclado Puff, be careful Good, não deixe que apareça jogar até o braço Here we are go Puxa que bom, você conseguiu chegar até o gatinho Puff, o que nós vamos fazer agora? As gotas apagaram as cores do gato Pegue o balde amarelo e despeje neles I am a beautiful cat I am yellow Yellow? Agora que você já conhece Puff e seus amigos Coloque as coleiras certas em seus pescoços Para descobrir seus nomes em inglês Estamos chegando na Floresta Encantada Mas para continuar Você precisa pegar as placas e pôr em nossos pescoços Vamos lá para a Floresta Mágica! Puff e seus amigos estão brincando na Floresta Oh oh, deixa eu sair daqui A bruxa está chegando Cuidado Puff Eu sou a bruxa da Floresta E não quero ninguém brincando por aqui Você nunca conseguirá juntar as cabeças que separei Help! Where is my body? I am a pig Where is my body? E mais uma malvadeza da bruxa Ela colocou os monstrinhos para não deixar os nossos amigos encontrarem o pato Mas para você, com certeza isso vai ser muito fácil Usando as flechinhas do teclado Ajude o gatinho a chegar até lá Poor little duck Let's help the duck Tchau, 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 tchau Vamos lá! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A Bruxa da Floresta roubou as cores dos nossos amiguinhos Mas você vai ajudá-los pegando com o mouse o lápis de cor certa e pintando as cores que faltam Yellow Green Blue Red Red Green Blue If you see the right, show in blue Yellow Red Green Blue Blue Red Green Yellow If you see the right, show in yellow Blue Red Green Yellow Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas que lugar assustador. O que vai acontecer agora? Eu vou gritar de novo e ajudar o cachorro a atravessar o cemitério. A seta para cima faz pular. Jump. A da direita faz correr. Run. E a da esquerda faz parar. Stop. E a da esquerda faz correr. E a da esquerda faz correr. E a da esquerda faz correr. no castelo da bruxa. Puff, você e seus amigos intrometidos estão sempre procurando encrenca. Invadiram o meu castelo e o patinho agora é meu prisioneiro. Boa sorte, Puff. Vocês vão precisar. O único modo de salvar o patinho é passar pelos cinco desafios. Quem crê em que o nosso amigo porquinho se meteu? Use as flechinhas do teclado e ajude-o a pegar a chave rosa. Eu sou um castelo. Os morcegos estão todos no teto tentando pegar Puff. Quando eles abrirem as asas, jogue a bola em cima deles, usando as setinhas do teclado. Oi, pequenos garotos. Eu sou um bat. Vocês não me escapam, mocegos. Com minha bola, eu acerto vocês. Bad Bats, eu sou um bat. Eu sou um bat. Eu sou um bat. Esse gatinho é muito esperto Ele sempre tem um queijo na mão para distrair o rato Só que quem vai dá-lo para o rato é você Usando a barra de espaço quando for preciso Só não esqueça O gatinho tem que subir a escada e pegar a chave vermelha Agora vamos ver se você sabe passear com o seu cachorrinho Usando as setinhas do teclado Ajude o cachorro a chegar até a chave azul Cuidado, os ratos não podem mordê-lo Oi, crianças Eu sou um mouse Eu sou um mouse rápido Chegar até a chave verde não vai ser tarefa fácil Ajude o sapo usando as setinhas do teclado Até que enfim chegamos até o patinho Coloque as chaves nas fechaduras certas para abrir a porta Mas não se esqueça Você tem que acertar as cores em inglês Borboletas Formigas Marmotas Macaco Caracóis Opa O pato O que é isso? O zoológico da bruxa? Você precisa salvá-los O segredo para isso é acertar os números 1 2 3 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 12 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 17 16 16 Obrigado, meu amigo. Sem sua ajuda, nós não teríamos conseguido. Agora, vamos comemorar. Ah, uma festa e vocês não me convidaram, hein? Eu não sou a bruxa, mas também preparei uma surpresinha pra vocês. Que velha estranha essa em cima do bolo, hein, marmota? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.